E o sucesso não para! Cara, cara, você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho, em nossa cama você sempre gostou E essa história você nunca contou E aí, pra que ficar lembrando coisas do passado? Você me sabe quando eu quis, eu te amei e fui de me entregar Eu me garanto e tô ligado nessa história de quem quer voltar Diga a ela aí, eu sou o cara E que não tire onda por aí Diga a ela aí, que tá na cara Ela me ama e não quer assumir Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tire onda por aí Diga a ela aí, que tá na cara Ela me ama e não quer assumir Cara, cara, você não tem coragem de dizer Que eu não fui um homem pra você E aí, diz pra todo mundo que eu sou um fracasso Olho no olho, em nossa cama você sempre gostou E essa história você nunca contou E aí, pra que ficar lembrando coisas do passado? Você me sabe quando eu quis, eu te amei e fui de me entregar Eu me garanto e tô ligado nessa história de quem quer voltar Diga a ela aí, que eu sou o cara E que não tire onda por aí Diga a ela aí, que tá na cara Ela me ama e não quer assumir Uau!